Fala galera, tá chovendo pra caraca, agora são 5 e 14, hein, vê se você consegue focar aí 5 e 14, rapaz, fiz um vídeo hoje pra fazer lá da parada da minha mãe Deu ruim, mostrei pra ela, ela ficou com medo de publicar por causa do que parece que num negócio de covid não pode Aí eu larguei pra lá Ah, mãe, deixa eu postar, o pessoal quer saber teu número, quer saber o número pra alugar sua casa, mãe O pessoal quer alugar sua casa Pô, graveu um vídeozão top, maneirão, mostrando tudo, da casa, mostrando as coisas boas, as coisas ruins Mostrando os defeitos, as qualidades, mostrei os vídeos primeiro pra ela, pra ela aproveitar, né Não, o YouTube não pode falar Aí minha mãe, aí minha mãe foi e não gostou, pô Não, ele gostou, né, ela gostou Só que ela falou que não por causa dessa parada que tá tendo aí Então eu, aí eu fui e larguei pra lá Nem postei não, eu dei o vídeo pra ela Falei, quando você quiser alugar, você manda um vídeo aí Depois quando você liberar, eu faço o vídeo, outro vídeo e mostro pra aquela galera Aí agora é 5 horas, acabei o serviço ali, tava fazendo serviço E tava fazendo serviço e vim fazer um orçamento aqui, pertinho aqui E eu vou comprar agora um sorvete aqui pros meus sobrinhos Vou comprar um sorvete aqui, ó E frutal, frutal tem tudo, parceiro Se você quiser, aqui na loja deles aqui tem tudo Vou parar a gravação, o Luan tá gravando, não tá me pagando nada Se tivesse, eu entrava gravando, mostrando pra vocês Mas ali, ali tem tudo Então vou parar e já volto assim que eu comprar tudo que eu quero comprar aqui Galera, acabei aqui, levanta aí pra mim pra mostrar pra galera aí Três potão de sorvete, tem o cappuccino, passas ao rum e o chocolate recheado Cara, só top Isso aí é pro meu sobrinho lá, meu sobrinho adora Ah, tem o João, Tavinho, Titi e Lelê, quatro Rapaz, isso aqui é mó formiga pra sorvete Tá na ré aqui, ó Os carros não param, mano Eu vou ter que ir jogando a traseira do carro, eu tô nem aí Se bater, depois a gente resolve Agora eu tenho que limpar, tirar esse negócio aqui Ah, a frutal é gigante, mas tem tudo Eu gastei aqui 43 reais, três potão Só do top, só sorvete do bom mesmo Só chocolate recheado, passa a usar unha, outra parada lá que é top também Tudo top Ó o foco, meu Deus do céu, que foco, minha cara chuma Não pode entrar aqui não, pode entrar lá na frente Não pode entrar aqui não Tô aqui na parede que a chuva bate, cara, no vidro, aí tira o foco do celular, mano Ela bate no vidro do carro, tira o foco do celular Isso aqui já é América Central Como eu falei, fiz o vídeo pra vocês maneiraço, mas minha mãe boicotou o vídeo Não posta, eu pô, não vou postar, né? Aí agora eu fiz de vir aqui dar o orçamento ali no galpão ali Acabei de fazer o serviço no Cordinho e dar o orçamento aqui no galpão Aí eu aproveitei e fiz o... tô fazendo esse vídeo de volta pra loja, né? Retornando pra loja E aproveitei também pra ir ali e comprar um... Um sorvete pro meu sobrinho que tava me cobrando já Eles... eles vão... eles começam a cobrar, né? Tio Wallace, cadê o sorvete, Tio Wallace? Cadê o sorvete que não tem nada Aí tem que ter sorvete pra eles, né? Vambora Ah, ficou vermelho Aqui tem um radazinho de 50, mas esse radazinho eu acho que pega sinal vermelho esse radar, né? 50 não, tá ousado E eu não vou arriscar nem passar mais de 50 E nem a... a passar no sinal vermelho É que é o lance que eu falo, tá ligado no radar? O radar tá ali, ó O radar tá ali, ele ali, ó Tá vendo? É o radar Então, que é que é o lance que eu falo? Às vezes que você passa no sinal Eu não faço isso, entendeu? Sempre que o sinal tá vermelho, eu paro Eu paro, né? Mas se o sinal tiver vermelho com um radazinho atrás, meu amigo, não tem um que passe Todo mundo para Ele também tem uma praquinha ali de 50km, meu amigo Tá, aí tem um radar ali, um radar do lado da praquinha Nego passa 40, dá até raiva Passa 20 Agora, se não tiver radar, cara, né? Tá uma placa de 50, Nego passa de 100 Tá nem aí pra placa, não tem radar É aqui, ó, a história, né, cara? Nego só... Só tem o que bota medo, né? Infelizmente, é essa a realidade E aí, por que que você falou isso, Laura? Sabe, sei lá por que eu falei isso Nós temos tantos exemplos, assim Tantos exemplos na nossa vida que funcionam desse jeito Ó, fizeram outro aqui, é mais meraço, mano Top Top das Galáxias Aí, um... São vários exemplos na nossa vida que é assim Até pra gente mesmo, né? Só quando sente no bolso que você... Só quando você sente mesmo a parada que você... A perda ou alguma coisa assim que vai perder Aí que você... Você consegue... Mudar a sua atitude, né? Funcionar pra tudo na sua vida, né? Deixa eu ligar aqui que já tá embaçando, mano Olha que doideira É um exemplo, eu falei, na verdade eu falei Porque esse é um exemplo que eu dou muito O exemplo do... O exemplo do... Do radar, né? Radar e a plaquinha Isso é um exemplo bem claro É a plaquinha, meu amigo, passa duzentos Ali aí pra plaquinha, chega até de roubar a placa do vento que ele passa Mas se tiver o radazinho... Entendeu não, Daniel? Se tiver o radazinho... O nego passa é a dez, vinte... Passa... Passa... Até menos ali, a dez ele tá passando a cinco É, nego passa com... Passa de formiga sem vontade Você fica com raiva Não, demorou muito Agora que vai passar sorriso Os caras tem que... Quando olha a Saveiro Branca assim Já tem uma escada, mas Saveiro Branca com a escada A escada tá ali, ó Saveiro Branca com a escada, cara Os caras tem que respeitar Depois da Uno é o carro que mais corre no Brasil Depois da Uno com a escada no teto, a Saveiro com a escada é outro planeta É outra história Tem um rapaz aí, o Hazuki, do canal Backstage Meu amigo, ele fala que o Uno, ele tem um Uno, né Ele fala que o Uno é o Deus do asfalto É que é o Deus do asfalto o Uno dele Ah, ele fala lá, ele pegou o Uno dele O Uno dele era um ponto três Ele transformou em um ponto quatro Acho que o Uno é o Deus do asfalto É, só anda sentando cacete esse Uno Acho que é o rei do asfalto Vai aqui, cheio de buraco em qualquer lugar Mas eu vou te falar, o Unozinho é bom O meu tá lá com o motor travado lá 27 meses que eu não livo Vou botar ele na oficina, coitado dele Vou ensuscitar ele Travou o motor Depois a gente compra o motor da Auto-G Vou ressuscitar ele Vou ressuscitar ele essa semana ainda Eu até falei com o mecânico, mas tem que arrastar ele Eita, olha só que doideira Meu Deus do céu Isso aí é... Ah, demorou pra sim Chovendo pra caralho Que é Palmeiras Olha só, aí é um trimaran Sabe o que é trimaran? Aquilo ali, ó Três, são três barcos e um, ó Três, são duas amas e um barco no meio Tem um rapaz aí no canal aí Que fica comentando embaixo Quer morar, quer morar de graça Eu construo teu barco Acho que é ele que faz aquele barco ali Eu acho quase certeza o que ele faz E você quer morar de graça? Eu construo teu barco Já escreve, toda vez ele escreve no canal Comenta isso Já vi vários comentários dele Eu deixo, entendeu? Quando o comentário é ofensivo Eu excluo, entendeu, Daniel? Eu excluo, deixo não Nem discuto com a pessoa Eu excluo Só excluo Só excluo, é Botou comentário agressivo É, eu não sou o dono da verdade não Entendeu, Daniel? Se a pessoa discordar de mim Eu deixo comentário lá Ela apenas discordou de mim Agora se ela vir com babaca Com o seu otário Xingando O comentário não vai ficar Eu vou denunciar como discurso de ordem Acabou Agora eu quero ver aparecer no canal Não comenta mais É, botou não comenta mais, né? Então é só fazer isso Eu boto discurso de ordem Porque eu acho que é uma palhaçada isso Se você quer comentar, comenta, pô Se você quer ofender O teu irmão vai ficar mesmo Pode ter certeza disso Todos os comentários que você faz ali Aparecem pra mim em bloco Aparecem em bloco Eu vejo todos Posso não responder todos Por causa de alguma questão Que eu devo estar com pressa Alguma coisa Ou só um likezinho ali Depois eu respondo Mas todos que você escreve ali Os primeiros ali Todos da cabeça É Já cai tudo pra mim em bloco Eu não preciso nem olhar o vídeo Já cai em bloco naquele É Naquele aplicativo É E o YouTube Studio Cai tudo em bloco Então se eu ver que tá ofendendo Eu tiro, pô Eu não brinco com ninguém É Aqui na rua, pô Na rua, na boa Na rua aqui Eu tenho duas mães Tem uma mãe em casa que eu amo Que é minha mãe de coração E tem outra aqui Pra ficar na boca desses otários Sempre tem um pra te xingar Sempre tem um Ah, ele tá xingando essa mãe Que é pra ficar na boca dele Não é minha mãe mesmo não Os caras parecem mais É Sempre tem um Rapaz, você vai discutir no trânsito Pra quê? Um cara, você... Não é? Desnecessário Desnecessário Você ficar discutindo no trânsito É a mesma coisa na internet Vai discutir pra quê? Você vai ganhar o quê? O sábio não discute Ele dá razão ao tolo, né? A gente tá com razão Ele que é o tolo O sábio não discute Ele dá razão ao tolo É uma vez que o cara Começou a me xingar Eu baixei o vidro Olhei pra cara dele Acabou, amigo Acabou Aí a gente subiu E o João foi embora Ele não entendeu nada O cara deve ficar puto Ele não entendeu nada Ele não entendeu nada Ele achou, né? Ele achou que eu ia discutir com ele agora Não, mas o João viu Só fala que acabou O cara deve ficar mais puto Ele não viu Você não deu atenção pra ele Ele que nem bop, mano Ele que nem bop Pô, você não deu atenção Pra o cara brigar O cara vai ficar puto com você Vou dar atenção Vou dar ibope Pra ter que a mídia Nada Aí bateu Bateu, bateu, bateu Bateu, tá sem freio Tá sem freio E agora tem uma moto aqui Passei, freio Não, não Acabou a gasolina Bateu, não Acabou a gasolina? Acho que foi Pensei que tinha batido Que doideio Rapaz Quer dizer que não era Nesse mesmo, então Ah, rapaz Sério? Não podia discutir nada Ó, rapaz Daí uma vez O cara vem de moto aqui Bem no cantinho Não vem no meio não Ele vem no cantinho, né? Aí eu fui, cortei ele E entrei no estacionamento Assim Acabei de cortar Entrei perto nenhuma Assim Aí o cara foi Me xingou, entendeu? Ah, seu isso Aquilo Ah, vai Mandei mesmo Deus me perdoe Deus me perdoe Mandei O cara rodou a moto Subiu a calçada Parou na minha frente Com a moto Jogou a mochila Por cima da cabeça Assim Já abriu com a arma na mão Como é que você manda um homem Tomar Aí eu Ah, rapaz Eu te pedi desculpa, porra Eu te pedi desculpa Agora você viu Aprendizou Aprendizada Nunca mais, meu Nunca mais Passava nem Wi-Fi Na hora ali Passa como? Passa nem, Rafael Olha lá Deixa na mão ali Você nem pensa Passava nada Eu te pedi desculpa, porra Pedi desculpa? O cara foi Ficou quieto Guardou a arma Saiu todo quietinho Na dele E vocês são mais quietos ainda, né? Nunca mais, meu Tá Eu vou discutir com ninguém no trânsito Rapaz total, meu Tá me xingando Eu faço contra o meio comigo Olha pro lado Seu isso Olha pro lado Ah, tá falando com ele ali, ó Ah, não, tá Falou com o outro Liga a seta, seu isso Ah, tá falando com o cara ali, ó Deve ser ele Ah, fala sério É isso aí, pessoal Descontra aí um pouco aí Quando tem um pouquinho Da minha experiência aí Eu não tenho nada pra filmar Vai filmar o que, né? Vai filmar Chuva Chuva Tudo repetido Tudo repetido Só se a gente gostar De tempo de chuva Tudo repetido Não tem nada bonito Então tem que descontra aí E tem que falar um negócio Pra que é verdade Que aconteceu Só foi Nossa, buguinho é top, né? Caraca, isso é o luxo, mano Deve ser uns 30 conto Um buguinho desse Então tem que fazer O meu pai Que era obrigado a amarrar Tinha que amarrar cedo Que na hora do almoço Tinha que pegar o cavalo Às vezes era 3, 4, tá? 3, 4, 3, 4, tá? Às vezes era um meu Um meu e dois dele Três dele Aí você vinha e vai até buscar Aí eu vinha Mas tudo perto de casa, né? Aí eu botava no pai Amarrava em piquetes diferentes Hoje eu sou sinistro Pra amarrar cavalo no pasto Eu amarrava um pouco Rapaz, era sinistro Até com graveto Eu amarrava o cavalo Não saía Até no mato Um pedaço de capim Eu amarrava o cavalo Desficava É, juntava o mato lá Ia lá embaixo dele Pertinho da areia Lá dava aquele nozinho Tipo um laço invertido Um em cima do outro Pô, queria ver Saía o cavalo Eu era sinistro Tomar cavalo Então era sinistro mesmo Já tava acostumado Aí... E também pipa, né? Pipa ali era aquilo, né? Na minha época Era pipa pra caramba E era moleque mesmo Igual lá onde você mora Aquela lá Dá muita pipa lá Aqui era assim Só que agora acabou Agora todo mundo no celular Tá todo mundo no free fire Não tem muito mais também não Não tem mais não Tá tudo free fire Se agora se eles tiverem pra soltar pipa Eles devem estar jogando jogo de pipa no celular É jogo de pipa no celular Ah, aquele cara soltou pipa no ventilador Agora solta pipa no celular Agora, digamos, eu pegava Tava até no ventilador pra ficar... Pô, mas eu não Eu soltava mesmo Eu soltava no ventilador Quem solta o ventilador Ia pra rua Chegava pra rua Chegava quase a noite Pegava com a garrafa de cerveja Quebrava, jogava na lata de óleo Passava, limpava o óleo Jogava dentro Massava com a marreta Coava num véu de noiva Fazia aquele quase meio quilo de vidro A outra buzinando Só porque eu não liguei o alerta Fala sério Não freiei pra entrar Eu nem freiei pra entrar É moleque Eu só entrei Eu não freiei pra entrar Do jeito que eu entrei Eu entrei Eu não freiei O cara buzina É isso que eu falo Tem que rir né Tem que rir Não atrasou o cara em nada A mesma velocidade que ele tava atrás Continuou Aí eu fazia aquele Sei lá A cola de madeira Eu comprava no material de construção Quebrava ela Quebrava Ela botava toda quebradinha Dentro de outra lata de óleo Pegava outra lata de óleo Sempre uma lata de óleo Botava água Botava no fogo ali Esquentava Fervia Depois deixava ela dormir Pro outro dia Do outro dia eu balançava ela Aí ela ficava tudo Uma lata Aquela lata boa Aí botava mais água Pra ficar no ponto Metia um pouquinho de álcool Pra não estragar Aquilo Fede pra cacete Quando estraga né Jogava na lata de Coca-Cola KS Na garrafa de Coca-Cola KS Pronto Cerozão tava ali Cerozão tá bom Valeu galera Fui Fui